No bairro Seriema, os trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio da Secretaria Adjunta de Limpeza, foram realizados na tarde dessa segunda-feira. Os trabalhadores realizaram a capina da vegetação que cresce em cima dos canteiros. O trabalho, que é ao mesmo tempo de urbanização, é realizado diariamente em toda a cidade de Caxias. Mais à frente, também na Avenida Santos Dumont, só que no bairro Antenor Viana, os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura são na Operação Tapa Buracos. Aqui, o objetivo é promover a reparação do asfalto que se desgasta com a ação do tempo e precisa de melhoramento. As ações estão sendo realizadas em todos os bairros da cidade e visa dar melhor trafegabilidade aos veículos e às pessoas.